Hoje é dia do índio, né? Dia 19 de abril comemora-se o dia do índio. E você sabia que uma tribo indígena, gente, vivia aqui em Três Lagoas antes de o município conseguir a sua emancipação? A história deles conta que isso aconteceu há mais de 100 anos e foram expulsos daqui com a chegada de fazendeiros na cidade. A Tati Simala conversou com o autor responsável pela produção de um curta-metragem sobre a comunidade indígena Ofayé. Hoje é segunda-feira, dia 19 de abril, dia do índio. E a data não vai passar em branco entre os Três Lagoenses, viu? Será exibido hoje no YouTube, a partir das 7 horas da noite, o curta-metragem Nossa Nascente. Um projeto apoiado pela Secretaria Municipal de Educação por meio também da Diretoria Municipal de Cultura de nossa cidade e que tem recursos provenientes da Lei Aldir Blanque. E olha só, o curta tem duração de 11 minutos e faz parte da finalização da primeira etapa do projeto Histórias que Nossa Nascente traz. Eu bati um papo com um dos atores do curta, o Jajá Ribeiro. Vamos acompanhar juntos. Jajá, nesse curta, o que vocês relatam, né? E, aliás, são histórias de qual tribo indígena? A gente quer falar sobre os alfaiés. Antes da Três Lagoenses existir, existia a tribo alfaié. Porém, com a vinda dos fazendeiros, a linha do trem, desimaram todos eles. Não foi algo que tipo, por favor, dão licença, que a gente quer montar uma cidade. Não, chegaram aqui e expulsaram eles totalmente daqui da nossa cidade. E hoje eles vivem aonde? Hoje eles vivem perto de Brasilândia, numa reserva bem pequena. E, na verdade, é como se fosse, não dado, mas toma isso aqui pra vocês se virarem. Tipo, eles tinham toda a sua cultura, todas as suas plantações, todo o seu modo de viver natural. Foram expulsos, colocados num pedaço de mata e se virem aí. E isso é uma história de mais de 100 anos, né? Antes mesmo de Três Lagoas ser emancipada. Desde então, a população praticamente foi dizimada. O que sobrou deles, né? O que vocês ouviram nos relatos deles? Praticamente, muitos deles faleceram. Outros ficaram em pequenas comunidades. Então, hoje, praticamente, são quase 50 famílias junto, tendo que lutar pra sobreviver, porque acabam dependendo de órgãos, que praticamente não ajudam 100%. E eles conseguem manter suas culturas, suas originalidades? Assim, é bem complicado, porque os acima deles acabam obrigando a eles a desistirem da sua cultura e se tornar como nós, a cidade. Deixando de viver na mata como gostariam, como viviam, pra se tornar como nós. Tendo que trabalhar, não que seja errado, mas pras pessoas que têm a sua cultura. Deixar de existir pra poder se tornar povos da cidade. Isso é triste, porque se você não quer que mude sua família, por que vocês obrigam a mudar a família dos outros? Ô, Jajá, outra coisa. Quando vocês fizeram a produção desse curta, qual que era o objetivo do grupo? Mostrar a realidade do que aconteceu antes de construir Três Lagoas. Mostrar como foi feito o Três Lagoas. É acima de sangue. Mas o curta é uma fatia de todo um grande projeto que o grupo está envolvido. Sim, a gente começou em julho do ano passado. E agora a gente está finalizando como a gente queria, na verdade, ir para as escolas e fazer uma contação de história. Mas, com a vinda da pandemia, a gente preferiu montar um vídeo curto explicando um pouco por cima do que a gente realmente quer falar, que é no espetáculo. Um curta de 11 minutos. Quem assiste vê ali 11 minutos de uma produção que levou muito tempo, né? Sim. Muitas pesquisas foram realizadas. Praticamente não tem tudo o que a gente gostaria de falar, mas, pelo menos, o começo a gente já começa a mostrar. Foi muito tempo de pesquisa? Foram. A gente entrevistou famílias que ainda tem por aqui. A gente foi até a aldeia deles, conversamos com o Rafael Marcelo. Tivemos mais um pouco da realidade deles, como eles estão hoje em dia. E vocês esperam que esse curta, de certa forma, consiga tocar na comunidade? Sim, porque é muito triste ver em rede social como o povo da cidade trata eles. As coisas que falam sobre eles. Era como se fossem animais. E que não merecem respeito. E merecem respeito, sim. Porque são pessoas como nós, porém com uma cultura diferente. Jajá, você citou que o projeto queria até chegar dentro das escolas e contar isso para as crianças. Sobre esse assunto, sobre o que nos é ensinado nas escolas. O grupo acredita que o Dia do Índio é passado para as crianças de uma cultura muito superficial, muito rasa, do que efetivamente é a cultura indígena. Na verdade, é um papel para você pintar e falar, comemoramos o Dia do Índio. Mas o que a gente quer mesmo é contar como começou. A nossa Três Lagoas. Então, vocês avaliam que o que é passado nas escolas é um material muito superficial. Sim, sim. Sobre a cultura. Na verdade, acho que não falam nem da tribo. Apenas entregam um papel para a criança pintar e falar, comemoramos o Dia do Índio. E sobre isso também, vocês acham que aqui os moradores de Três Lagoas, da nossa região, desconhecem a história dessa tribo indígena? Sim, porque o que foi passado para Três Lagoas, que começou como fazendeiro. E não foi bem por aí. Sim, tem os fazendeiros. Mas o que esses fazendeiros chegaram aqui para Três Lagoas? A realidade não é contada. Começa apenas que veio a linha do trem e os seus fazendeiros. Mas aqui já tinha moradores. Bacana, né? Então, anota aí. A transmissão do curta-metragem será hoje, às 7 horas da noite, no canal do YouTube. Basta você procurar por Histórias que Nossa Nascente Traz e acessar e curtir junto com a gente esse curta-metragem que conta a história de uma tribo indígena que nasceu aqui em Três Lagoas. Tchau. Tchau. Tchau.